Eu falei aqui no programa sobre a morte da menina Ana Cecília. Ana Cecília, dois anos de idade, ela morreu no município de Aroeiras. A suspeita à época é de que ela teria sido abusada sexualmente pelo pai. E por esse motivo, tinha morrido. A gente tem novidades sobre esse caso. E as novidades são com exclusividade. Só a gente tem, não é isso, Zenaide? Conta! Exatamente, Paulo Neto. Trazemos aqui em primeira mão para os nossos telespectadores uma informação que saiu agora há pouco, que é exatamente o laudo pericial, né? Que dá conta da motivação real da morte dessa criança. Nós que trouxemos todos os detalhes, falamos inclusive lá diretamente do município de Aroeiras quando aconteceu esse crime, mostramos o velório, mostramos também o enterro, trouxemos toda a cobertura aqui para os nossos telespectadores. Então, hoje recebemos aqui a informação que o laudo pericial já saiu, já está em mãos tanto da delegacia lá de queimadas, como também da superintendência da Polícia Civil aqui da nossa Paraíba, que deve se pronunciar para divulgar. Mas a gente antecipa aqui, que de acordo com as informações repassadas para a nossa produção através da delegada Suelana Guimarães, é que realmente a morte não se deu devido ao estupro. Então, o laudo pericial deve ser detalhado. Acredito que de hoje para amanhã as autoridades competentes devem trazer essa informação confirmando o que estamos dizendo nesse momento. E os detalhes do que realmente aconteceu para a morte dessa menina de apenas dois anos de idade que comoveu a Arueiras, né? E comoveu, por que não dizer, todo o Brasil quando ficaram sabendo que realmente o suspeito era o próprio pai. Então, repito aqui para os nossos telespectadores e para você, Paulo Neto, que essa informação foi nos repassada através da delegada Suelana Guimarães, que disse que esse laudo já está com o superintendente Paulo Enio, que vai se pronunciar oficialmente, porque aí já muda uma situação, né, Paulo Neto? Então, esses detalhes realmente a polícia deve repassar para a gente e para toda a empresa. E você, claro, está vendo aqui em primeira mão com a nossa TV Correio. Paulo. Zenayde, muito obrigado. Preste atenção. Isso não quer dizer que ele não tenha estuprado a criança. Poxa, como assim, Paulo Neto? Eu vi Zenayde acabando de dizer que a causa morte não foi estupro. É isso que eu quero lhe dizer com mais detalhes, para que você entenda. A causa da morte da menina não decorre do estupro. Mas não quer dizer que não houve estupro. A polícia vai ter que esmiuçar, detalhar, até talvez fazer exumação do corpo para novos exames, ou com o material que foi colhido, realizar outros exames com as amostras que tem, para confirmar ou não se houve estupro. O homem está preso. O homem está preso. Eu, inclusive, Cristina, conversei com uma... Não sei nem se eu posso dizer, mas eu vou dizer. Eu conversei com uma enfermeira. E quando ela esteve internada no hospital aqui de uma pessoa, dias antes de morrer, me relatou que ela não desgrudava do pai. O tempo todo, o pai, quando saía de perto dela, começava a chorar. Ela sentia uma segurança muito grande do pai. E foi um choque para ela. E ela me dizia isso com lágrimas nos olhos. Foi um choque quando nós trouxemos a informação da morte da criança, que ela reconheceu na hora. Durante um plantão, inclusive, ela cuidou dessa criança. E ao ver aquilo, o elo entre pai e filha. Ela disse, meu Deus, eu não consigo entender. Pode acontecer uma reviravolta no caso? Pode. Pode acontecer. Mas as investigações vão continuar. Tá?